E aí, Clã Sheldon aqui de novo! Hoje a gente tá voltando com Hollow Knight. Metroidvania é sensacional pra PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch. A gente vai brincar um pouquinho hoje na DLC Green Troop. Ficou faltando aí nossa gameplay. Um detalhe. E hoje a gente vai concluir esse detalhe. Muito bem. O que faltou na nossa DLC? A gente fez dois episódios. Foi mencionar o seguinte. Se vocês quiserem todas as conquistas, platinar o jogo, é necessário fazer no mínimo duas gameplays. E um motivo é essa DLC do Green Troop. Onde você tem o circo aqui, a tenda onde eles ficam. E você vai enfrentar o Green. Pra isso você tem que fazer o ritual, né? Coletar as chamas desse menininho aqui. Criança Green. Ou você pode optar por banir ele. Uma vez banido, não tem volta. Tem que fazer outra gameplay pra enfrentar o Green. Pesadelo. O Rei Pesadelo. Tudo bem. Qual ponto nós estamos? A gente já enfrentou o Green uma vez. E agora a gente vai baní-lo. Mas antes... É... Você tem uma lojinha aqui no Green. Do lado da tenda do Green. Com esta guria. Que é divina. Outro presente pra mim. Ela come seus amuletos frágeis e devolve eles... É... Inquebráveis. Pra isso. Exige uma grande quantidade de gel. E... Uma vez que você bane a Trupe Green... Não tem volta. Se por acaso você der um amuleto pra ela e banir da Trupe Green... Quando você voltar aqui o amuleto vai estar no chão. Vocês podem ver que a gente coletou 30 mil gelos pra essa tarefa, né? A gente entregou... Um amuleto frágil. Agora a gente vai... Coletar... Um amuleto... Completo. Aquela bagateira de 15 mil reais. 15 mil gelos. Ela faz essa nojeira aí... Mas pelo menos a força agora é quebrada. Vamos botar o outro amuleto. E talvez antes de começar o banimento... Seria legal mostrar um... Algo que acontece muito bizarro... Em relação a essa NPC divina... E o Come Pernas. Primeiro vamos dar todos os amuletos pra ela. A gente vai enfiar na boca... Compa de estrela. A gente vai fazer a digestão do amuleto. Pegar o último amuleto. Se eu não me engano... O total de gel necessário... Pra fazer... Conversão de todos esses amuletos... Pra inquebráveis... São 35 mil gels. Eu tenho até um vídeo aí... Mostrando como... Obter mais gels... Ou gels rápido... Mas mesmo... Mesmo obtendo rapidamente... Demora. Tudo bem. Eu quero mostrar a interação do Come Pernas com ela. Que termina de forma meio trágica. Antes da gente... Fazer aí o que tem que ser feito. Onde fica o Come Pernas mesmo? Qual que é o caminho mais perto? Ele fica... Os ermos fúngicos. Talvez... Talvez a encruzilhada esquecida... Seja o caminho mais próximo. Vamos colocar um... Um TP aqui... Que a gente vai precisar... Pra acelerar o processo de diálogo. E... Deu tudo errado. Tudo bem. A gente vai chegar lá... A gente vai chegar lá... Vamos mostrar só... A parte do diálogo que é... Interessante. Muito bem. Chegamos aqui no Come Pernas... Vamos trocar uma ideia com ele. Esses amuletos... Esse cheiro... Assim tanto... Eu quero. Sim! Eu sei aonde você está agora... Acima de mim. Muito acima de mim. Mas sei pra onde ir. Eu vou. Eu vou vir. Não tente me esconder. Tem esse diálogo... Meio esquisito. E a minha leitura... Complicou ainda. Deixou um pouco mais esquisito. Agora a gente... Volta pro tele... Tele... O nosso ponto de teleporte. Que não foi muito bom. O ideal mesmo é partir lá do... De dirt mount. É mais curto o caminho. Vou colocar um... Um ponto aqui. Vamos colocar... A bússola. Muito bem. De volta divina. Um presente final. Ah, eu gostei muito disso. Muito, muito bom. Tão bom. Primeiro, agora eu posso... Cegueiro mestre. Sabe de que presente... Ela está falando? Muito bem. Você está vendo isso aqui no chão? As perninhas do come-perna. Bisarro. Ela comeu o come-perna. Concluída essa bizarrice... A gente vai dar continuidade... Ao banimento do Grimm. Para banir, como eu já falei... Precisa das seis chamas... Enfrentar ele a primeira vez. E depois... Quando o sanfoneiro se for... A gente tem que procurá-lo. Porque a gente já sabe onde ele está. Ele está... Lá no ninho distante. Vai pegar o bonde. Aqui não é o bonde. É o besouro. Linha de besouro. Aldeia distante. Não é linha distante. Muito bem. A gente chegou no ninho profundo. E equipamos aqui... A criança Grimm. Porque do contrário... O sanfoneiro não aparece. Nós temos essa casinha... E essa outra casinha. O sanfoneiro está aqui. A gente vai trocar uma ideia com ele. A chama vermelha que colhe deste reino morto. Você... Você reivindicaria para o nosso mestre? Para o seu ato final? O ritual ocorre mais uma vez. Nós somos como as notas em uma antiga canção. Você e eu. Canções de sacrifício repetidas e sem fim de servidão. Para o ritual, para a trupe, para o mestre. Até esta criança nasceu em correntes invisíveis. Então servimos. Assim sempre foi, sim? Pega a chama então. É por isso que você veio aqui. Chama consumida. Está pronto. E mesmo assim... Não é apenas o destino que nos encontramos aqui. No mais escuro e mais distante canto do mundo. Onde o olho escarlate do mestre não pode nos ver. Uma canção que nunca termina. Não é uma canção. Você participa do ritual. Mas sinto que você realmente não tem mestre. É assim? Talvez juntos podemos banir essa chama lívida. E deixar este reino morto descansar em paz. Se você deseja silenciar a canção sem fim... Hum... Me encontrei onde ela começou. Beleza. Agora a gente vai... Concluir aí o banimento do Grimm. E se tudo der certo a gente vai conseguir um Ativement. Ou... Como vocês falam... Não sei como vocês falam. Mérito? Não. Um troféu? Agora a gente vai para o Ninho dos Besouros. Tem que ter todos os... Todos abertos. Ou senão você pode ir direto lá para o... O que chama? Picos Oivantes? Penhascos Oivantes. Quase. 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 É muito chato esse bicho. Mirando em nossa orelha. Tem asco Oivantes. A gente vai agora procurar onde a gente iniciou a DLC. Para este lado. Em algum lugar. Agora aqui margeando a parede. Aqui a gente encontra o Cornifer. Não é aqui. Será que é aqui? Não. Por aqui também se encontra a benção de Jude. De Jude. Eu acho que é aqui. É isso. Cadê o Sanfoneiro? Tem que estar aqui. Então você me seguiu aqui para onde o ritual começou. Você se juntou a mim para quebrar isto então? É doloroso desafiar o mestre. Mas nossa colheita escarlate. Ela profana este reino sombrio e silencioso. Eu verei espalhar. Agora vamos destruir a âncora e banir o mestre. Nunca mais ele deve retornar. Está destruído. E o Grim assim foi banido. Cadê a minha conquista? Conquista que vocês falam. Ela desaparece por completo. E o bicho que estava aqui, que permitia que a gente iniciasse, também desaparece. Muito bem. De volta ao Lownest. Por coincidência eu fiz um teleporte lá. Olha lá o menino da sanfona. Olá, olá, olá. Eu sou novo por aqui. Não é maravilhoso ver um rosto tão amigável e uma cidade tão triste? O inseto velho ali foi bem acolhedor, mas ainda acho esse lugar um pouco melancólico. Com o vento, a escuridão e a sensação de declínio, eu estava esperando a minha música pudesse dar uma animada no lugar. E agora você chegou com esta aura magnífica e charmosa sobre você. A cidade inteira parece mais brilhante. Antes de se apressar com suas coisas, eu tenho um pequeno presente para comemorar uma maravilhosa nova amizade. Não é útil para mim, mas acredito que cairia bem para você. Por favor, divirta-se e espero que nos vejamos mais nesta cidade. Melodia despreocupada. Se vocês vierem para cá, vão ver que sumiu as placas e sumiu as tendas. E assim, está banido o Grimm e está obtido este amuleto aqui, que só é possível... Opa! Aí, tivemos o banimento. Só é possível obter este amuleto. Banido o Grimm. Melodia despreocupada. Um símbolo comemorando o começo de uma amizade. Contém uma música de proteção que pode defender o profitador de danos. E é interessante essa amuleta. Muita gente gosta. Ele tem uma porcentagem de chance... Você tem uma chance de não tomar dano. Vamos testar? Duvido. Uh, tomamos dano. Tomamos dano. Aí, segurou. É isso. Para que serve o amuleto? Eu não vejo muita vantagem. Depois de um certo tempo... Não precisa disso. Bom, é isso aí, pessoal. Eu fiquei até um pouco inseguro, achando que não ia dar certo nesse episódio, mas deu. Então, é de importante. É necessário mais de uma gameplay para conseguir todas as conquistas de Hollow Knight. Uma vez feita o banimento, não tem como desfazer. Uma vez derrotado o Grimm, não tem como banir. O Grimm não. O Ripisadeiro. O Grimm precisa ser derrotado. Eu acho que é isso. Demorei só um ano para fazer. Fica assim, então, pessoal. Gostou do vídeo? Deixa o like. Se inscreva no canal. Dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente joga os Metroidvania. Indie. Recomendações e também, de vez em quando, uns Triple A. Fala, né? Faz errado. Tá. Deixa um comentário aí para a gente. A gente gosta sempre de estar lendo e responde. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade. Tchau.